O cara diz, ó, vamos aqui, vamos regularizar a situação de fulano, 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 setenta e um nomes e botou a chapa. Cê tá sabendo alguma coisa? Tô aqui de bola. Vai ter antecipação, lá, da história toda. E antes das eleições. Hoje é oito. É. Dia vinte e quatro a gente já sabe quem é que vai ser o presidente do conselho, quem vai ser o presidente executivo do ASA. Com Jônio Barbosa. E um detalhe, claro que não. Claro que não foi por isso, né? Uhum. Seria muita pretensão nossa. Claro. Mas, na reunião passada, o doutor André Chalume tava conversando com a gente e eu perguntei ao doutor André, por que não fazer a reunião no CT? Pra divulgar o CT, pra mostrar o CT. Muitos conselheiros, eu acredito, que sequer conhecem ainda a estrutura que o ASA tem hoje. Sequer foram lá no CT. E repito, não foi por isso. Mas fiquei muito feliz quando li a nota e a eleição vai ser justamente no CT. Eu acho que tem que ser por aí, não pode ser diferente disso. Exatamente. Jônio Barbosa. É, a publicação confirmada, né? O ASA usando as suas atribuições, eles são conferidas pelo Estatuto Social do Clube, através desta, convocar os seus associados patrimoniais para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada lá no CT Noel Alves, no Povoado Bálsamo, no próximo dia 24, às 19h, em primeira chamada, e às 19h30, a segunda chamada, com a seguinte ordem. Eleição do Conselho Deliberativo da Agremiação Esportiva Arapiraquense, em cumprimento ao Estatuto Social do Clube. Depois, posse da diretoria do Conselho Deliberativo. Depois, eleição e posse da diretoria executiva. As inscrições das chapas, candidatas, poderão ocorrer na Secretaria do ASA, né? Também lá no CT Noel Alves, até as 18h do próximo dia 24. Ou seja, na próxima semana, a gente vai saber como fica. Não tem ainda a chapa inscrita, porque não há ainda, conforme hoje que saiu. De hoje a oito, né? Porque é, de hoje a oito, quarta-feira, terça-feira. Próxima terça-feira. Uma semana para sair chapa. E normalmente, pelo menos assim, nas últimas eleições, as chapas só se inscreviam na... Em cima da hora ali, no local mesmo. Em cima da hora. Não tinha antecipação, não, da... Mas como a gente já debateu aqui, não tem condição de ter duas chapas. Não, tem não. Até por conta dessa questão, então não tem que estar regularizado. Então, às vezes, ela demora por isso. Para regularização das pessoas que vão participar. E olha lá, se você vai achar 70 pessoas... 70 pessoas regularizadas. 71. 71. 71 titulares, 10 suplentes. Mas sempre tem. Pelo menos uma chapa dá. Agora, as duas é que não tem condição, não. Então, não tem condição de você ter dois candidatos. Provavelmente não. Porque se o estatuto fosse assim, basta você se candidatar. Quer ser candidato, se candidate. E você vai ter... Agora, eu acho que a gente deveria buscar uma informação, se é que o Jânio já não tem, enfim. A gente não sabe se, de repente, durante essa semana, vai existir uma mobilização grande. E se a pessoa que está inadimplente, se ele conseguir pagar tudo que deve, se ele pode ser votado e votar. Pode, pode, pode. Agora, ele tem que pagar tudo. O Doutor André falou isso. É isso que eu estou falando. Se ele pagar o débito todo que ele tem, ele pode... Pode sim. É isso que eu estou falando. A gente está... Por isso não é forte. Eu estou falando aqui e a gente não tem número suficiente para duas chapas. Mas, um exemplo que eu estou dando. Mas, de repente, se forma um grupo aí e pretende lançar uma chapa... Sim, pode. Você está sabendo de algo? E, de repente, essa chapa aí tem alguns com bala na agulha. O cara diz, ó, vamos aqui, vamos regularizar a situação de fulano, 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 fulano. 71 nomes e botou a chapa. Você está sabendo alguma coisa? Não, eu não. Não, não. Eu estou supondo. Não, mas, assim, pode acontecer. E, estatutariamente, que pode. Exato, pode acontecer. Pode acontecer. Mas, pelo histórico, acho que já tiveram mais fervorosos para isso acontecer em outras épocas. Mas, como, às vezes, acontecem algumas surpresas, eu acredito que não. Será chapa única, por reclamação. E que, se acontecesse isso, eu, Oswaldo Barbosa, não via problema nenhum nisso. Não, também não. Não vejo, não vejo prejuízo nenhum para o Asa. Se bem que nunca aconteceu. Pelo contrário, isso só fortaleceria, na minha opinião, o processo eleitoral. Se bem que nunca aconteceu, né, Oswaldo? Isso aqui... É, sim, claro. Nunca aconteceu, mas, de repente, um dia pode acontecer. E, aqui, diferente dos outros locais, Rivelino, às vezes tem eleição aí que até é uma dificuldade de você achar o nome. Uhum. Você tem que apelar, mas, seja você... Claro, por diversas oportunidades, aconteceu isso. Não é verdade? O Asa já viveu isso. É. Pois é. Chegava eleição, ninguém queria ser presidente do Asa. O doutor Luciano Machado falou isso aí. Vou lhe contar uma história rapidamente aqui. Na eleição do doutor Luciano, o doutor Luciano tinha um tempra, um veículo, um carro tempra. E o doutor Luciano, lógico, pelas atividades profissionais dele, ele andava demais pra Anapiraca, né? E aí o doutor Luciano passou no carro, aí um amigo nosso virou pra um outro companheiro nosso e disse, olha o presidente do Asa ali. Aí apontou pro carro do doutor Luciano. Aí esse companheiro nosso disse, rapaz, será que ele aceita? O cara disse, aceita, converse. Aí ligaram pro doutor Luciano, convenceram o doutor Luciano e foi assim que o doutor Luciano se tornou presidente do Asa. E vitorioso. Claro. Um dos mais vitoriosos da história do Asa. Mas dessa vez, eu acredito que vai acontecer. Não, dessa vez não. A coisa já tá costurada, na minha opinião, né? É. Tá costurada, Jânia? Tá. Acredito que não tem surpresa não, pelo que eu tô, assim, entendendo de bastidores. A linha da costura já tá... Tá. Falta só o ponto final. Que é no dia vinte e quatro, né? E algumas situações que foram levantadas, o próprio desembargador Tuto Més Aranha, ele falou a respeito do executivo de futebol, o cara mais amplo lá dentro, que a gente vem debatendo dentro desses assuntos. Até pra se vir também, às vezes, de alguma situação entre elenco, comissão técnica e situações, você ter um porta-voz muito forte pra tentar detectar diversas situações. E, além disso, claro, a questão das contratações que visam exatamente fortalecer um elenco e um grupo. Então, a tendência é que o presidente Rogério Meso seja o presidente mais uma vez, né? E a questão das vice-presidências, podendo haver ou não alguma pequena alteração, embora ainda não se tenha muito claro, permanece o grupo que está tocando asa aí à frente dos dois últimos anos. E, ultimamente, nas últimas prestações de contas, ainda não foi, inclusive, repassado todos os detalhes, mas o que a gente pôde acompanhar, fazia tempo que o asa não fechava com dinheiro no caixa, né? Fazia tempo, quase superou a marca de 200 mil aí no caixa. 250 mil, mais 250 mil, com dinheiro no caixa. Então, é um fator positivo durante as duas últimas gestões. Tem alguns projetos, dos dois últimos anos tocado pelo Rogério, na verdade, tem alguns projetos a serem batidos como meta, nas duas próximas, nos dois próximos anos, o BN permanecendo assim, o Rogério, juntamente com a sua diretoria, que serão benéficas ao clube, principalmente a questão lá da Bandaneira, também é um sonho que a diretoria tenta, pelo menos, no próximo ano, permanecendo, eh, tocar a obra, pelo menos, ter um maior espaço também para a comunidade dos seus jogadores. Foi firmada também essa parceria. E aí, 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 eu, eu recebi uma informação que a chapa poderá ser composta com o Rogério como presidente e o vice-presidente Rogério será o doutor André Chalube. Exato, exato. Foi até dito também, foi discutido lá, embora outras situações poderão até mesmo... Quem é, quem é o atual, quem é o atual vice? O atual vice do ASA? Deputado do Breno Albuquerque. É, a informação que eu recebi é essa. É que o Rogério será o presidente e o vice, o doutor André Chalube. É, agora, também vai naquele caso, né? Porque há quem diga que o Rogério só permanece assim, de forma direta, como presidente, mais um ano, o vice assumiria o restante. Então, dessa forma, o doutor Chalube ia assumir mais um ano. Se tornaria presidente, né? Dessa forma. Algum ano ou mais dois anos, né? Porque eu também já soube, né? Não estão lutando pela mudança do estatuto? É, exato. Eu já soube também, né? Dessa informação. Aliás, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu confesso que eu não conhecia muito a... Eu sei da estrutura, expliquei aqui como é a eleição. Você escreve a chapa com 61 mais 10, 71. E aí, aquela chapa eleita, dessa chapa, desse 71, Você escolhe, você vota para presidente do conselho E depois o presidente do conselho toma posse E abre a eleição pra executiva E a executiva tem que sair desses setenta nomes também Então, o estatuto do ASA, ele é muito claro Agora, o que chega a ser, na minha opinião, inadmissível E o doutor André Chalube falou conosco E essa mudança vai acontecer Porque isso é inadmissível Um time de futebol, um clube de futebol Você, no seu estatuto, você não tem o cargo de vice-presidente de futebol Isso, exato Você tem presidente, vice-presidente geral, vice-médico E você não tem de vice-presidente de futebol É, não entendo É inadmissível isso É, concordo com você Pois não, Jair Antes de mais, tinha uma certa nomenclatura, né? Criada no âmbito que foi diretor de futebol Às vezes era supervisor de futebol Era mais ou menos assim Sim, mas há questão oficial não, né? Não, mas esses aí, esses são contratados Exato Ele é diretoria executiva O vice de futebol, ele é eleito Pois é O nome tem que estar lá na chapa E o ASA não tem esse cargo no estatuto Isso, exato É como o doutor André Chalube falou Essas mudanças do estatuto Elas passam também pela criação dessa vice-presidente Ou seja, você vai formar lá a diretoria executiva Dos setenta e um nomes Aí você vai formar a diretoria executiva Presidente executivo Fulano de tal Vice-presidente Fulano de tal Vice-presidente médico Fulano de tal Vice-jurídico Fulano de tal Vice-presidente de futebol Fulano de tal Então o cara vai ser eleito Agora o vice-presidente de futebol Junto com o presidente Aí eles vão contratar o executivo Se é que vão contratar Ou vão ficar no mesmo erro Mas aí vão contratar o executivo Vão contratar o supervisor Aí você vai montar a estrutura do futebol Mas o vice de futebol ele é eleito E que o ASA precisa O ASA precisa Fazer diferente desse ano Fazer diferente Mas assim, estamos na expectativa Na terça-feira a gente vai saber de tudo Como vai funcionar A partir de agora A tônica da nova gestão do clube Que acredito que é a que permanece Aqui está no momento Para tocar o ASA Visão nos próximos anos Qual é o objetivo maior Claro, como sempre É votar ser campeão estadual Conseguir um calendário vasto Para os respectivos anos que vem À frente Retornar uma série C Do campeonato brasileiro Então tem tudo isso sendo tocado Mas que na terça-feira Muita coisa Ela já vai se desenhar Por esse fato Acredito que todos falaram Da mesma língua, né Todos comungaram Da mesma opinião A respeito desse Vice-presidente Conforme a gente falou E de um cara mais incisivo Na questão das contratações De um cara que esteja dentro Que possa ser cobrado E possa cobrar exatamente Daqueles no qual Vão fazer parte do elenco 2025 Presidente